Claudenice dos Santos tem 40 anos e é moradora de Itapevi. Ela é pedreira revestidora formada no Senai do município. Sempre achei a área de construção civil uma obra de arte mesmo. E acabei pegando o gosto. Estou fazendo algumas coisas já, um contrapiso, colocando um piso aqui. Eu sempre gostei, a minha família inteira trabalha na área. Já gostava e aí me apaixonei um pouco mais. Pedreira Sentador, revestidora e modelagem industrial são alguns dos cursos disponíveis. O mercado que as mulheres estão conquistando agora. O mercado já está contratando mulheres. As pessoas gostam da ideia de saber que está mudando esses paradigmas. As inscrições são gratuitas. Informe-se pelo 4774-6808.